O que é a explosão da mina que me filiu? Após o acidente, a explosão da mina que me filiu, eu passei por três medos. Primeiro foi o medo de morrer. Como a bomba atingiu várias partes do meu corpo, principalmente a perna esquerda, então eu via saindo assim da perna como se fosse uma torneira aberta de sangue. E você vê uma torneira aberta de sangue vendo que ela possa se formar, você imediatamente raciocina que dentro de alguns minutos, talvez até segundos, todo o seu sangue sai do corpo e você vai morrer de inanição. Então o primeiro medo foi o medo de morrer, que afinal foi superado na medida em que eu fui socorrido e depois levado para o hospital. E depois eu vi lá no hospital que dificilmente a pessoa que chega viva no hospital acaba morrendo. Ou morre lá, ou depois que chega no hospital eles conseguem salvar a pessoa. É muito pequena a mortalidade dentro do hospital, quando a pessoa já está lá dentro. Quer dizer, o tempo que demora até chegar no hospital tem uma alta taxa de mortalidade. O segundo medo, passado então vencido esse medo de morrer, na medida em que depois de alguns dias no hospital eu já me sentia bem, já me sentia fora de perigo. Aí veio o segundo medo que era tornar uma pessoa incapaz fisicamente, uma pessoa que não tivesse mais condições de ganhar a vida com o meu trabalho. O trabalho de repórter, o americano chama o repórter de legman, é uma pessoa que depende da perna. Se você não tem uma perna, será que você vai poder ser repórter? Então, esse medo, eu lutei contra ele desde que eu tive assim, o mínimo de liberdade mental. Lá no hospital, lembro do Vietnã, assim que eu consegui me desvencilhar daquele ciclo de dor e de remédio, de morfina e tudo, de enjoo, assim que eu puse a recuperar o controle da minha mente, assim, das minhas reações, né? Eu passei a fazer entrevistas, a fazer observações, a fazer anotações. Eu já comecei a trabalhar pensando nisso, que eu teria que fazer um esforço especial para continuar ganhando a vida com o meu trabalho. E assim que eu pude me mover, me movimentar com uma cadeira de rodas, então aí eu me senti assim no paraíso, porque eu podia pegar cadeira de rodas e entrevistar um ferido lá no outro canto do hospital, lá na outra ala, ou ir lá onde as enfermeiras se reuniam, conversar com elas, ou pegar gente que vinha visitar feridos, conversar com elas, enfim, eu tive uma autonomia. Assim que eu tive movimentos, eu ganhei autonomia, né? Fazendo entrevistas, anotando as coisas ali. O terceiro medo, que foi um pouco posterior, foi o medo de que eu fosse carimbado como repórter de uma reportagem só e que nunca mais fizesse nada, assim, de merecedor de reconhecimento dos pares, né? Dos próprios jornalistas. Então, assim que eu voltei do Vietnã, eu fiquei um tempo sem falar do acidente e, ao mesmo tempo, tava batalhando bastante com outros assuntos, pra fazer reportagem de outros assuntos fora de guerra, fora de sofrimento, pra vencer esse terceiro medo que era de ser carimbado como repórter de uma reportagem só. E aí Obrigado.